Bom, o papo agora é sobre alimentação. Eu estou aqui com a doutora Deise, médica nutróloga da minha equipe, com a Camila, nossa nutricionista. A gente sabe que o cérebro pesa mais ou menos um quilo e meio e precisa de cerca de 20% de toda a energia do corpo para funcionar bem. Os neurônios precisam de glicose para funcionarem bem, para realizarem a sinapse, precisam de aminoácidos que vão constituir grande parte dos neurotransmissores. Agora, para realizar uma prova de longa distância, que é a minha meta, eu precisei de ajuda. E aqui eu estou sendo quase que um paciente, né? Por isso que eu chamei a Deise, chamei a Camila para me ajudarem nessa parte da alimentação e uma avaliação clínica mais pormenorizada. Como é que foi, Deise? Pois é, quando o Fernando pediu nossa ajuda para esse desafio, né? Porque ele só opera e vai em programa de TV, então tivemos o cuidado de fazer uma avaliação do perfil hormonal, do perfil nutricional e numa avaliação cardiovascular também, que estava tudo ok. Porque alguns hormônios, alguns nutrientes são fundamentais na performance do atleta. Por exemplo, nós temos o hormônio testosterona, que participa de mais de 200 funções celulares. Coração, cérebro e osso são os órgãos que mais têm testosterona no corpo. Então, a queda dessa testosterona, deficiência, pode provocar acúmulo de gordura corporal, principalmente em região de abdome, e a diminuição na saúde da musculatura esquelética e cardiovascular também. Temos a vitamina D, que é um hormônio, na verdade, não é uma vitamina. Então, ela em deficiência, junto com o cálcio, pode provocar queda na imunidade. Então, com a deficiência de cálcio, pode provocar lesões, fraturas por estresse. Temos o exemplo também da vitamina B12, que é um nutriente importantíssimo na recuperação e na proliferação celular, criação de novas células. E ela em deficiência, o atleta não tem a melhora, o rendimento fica prejudicado. E para a parte nutricional, a gente contou com a ajuda da Camila, para ela introduzir alimentos que melhorem a performance do Fernando. Mas quando você me avaliou, você achou que estava tudo bem? Estava tudo bem. Ele estava... a gente deu um equilíbrio metabólico e está tinindo para chegar em primeiro lugar. Bom, um dos nossos desafios em relação à alimentação foi ajustar as várias horas sem comer nada, devido às cirurgias, a roxina de trabalho. Então a gente trouxe mais lanchinhos práticos e foi colocando nutrientes importantes, antioxidantes, anti-inflamatórios, para ajudar na recuperação de cada sessão de treino. Para... na sessão seguinte ele já está mais condicionado, já está com o corpo sem dores musculares, bem recuperado, para render cada dia mais. Perfeito. Ô Camila, deixa eu perguntar um negócio para você. Tem um grupo de corrida, né? O pessoal dá risada comigo. Acabou a corrida, acabou o treino, principalmente aqueles mais longos. Eu adoro tomar um suco bem grandão, assim, ó, de beterraba com laranja. Dizem que a beterraba faz bem, né? Eu sinto isso. É verdade mesmo? É verdade, está certo. A beterraba, ela é uma fonte de nitrato. Isso ajuda na vasodilatação e a gente consegue ofertar mais nutrientes para o corpo de uma forma que ele absorva também mais rápido. Então é bem bacana. Legal. Gente, esse assunto é tão importante e é tão fundamental a gente entender como os alimentos, eles vão trazer saúde, vão evitar a obesidade, evitar o diabetes, problemas cardiovasculares, que a gente vai mostrar para vocês um pouquinho mais sobre os alimentos. Vamos junto? E para conseguir fazer tanta atividade assim, Beise, eu sei que a gente precisa de energia. E o pãozinho, eu posso? Olha, pode ser até gostoso, mas nós temos opções melhores. Porque aquele pãozinho, ele é de farinha branca, feito com farinha branca. E a farinha branca está relacionada com doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes. Opções melhores são os carboidratos complexos. Batata doce, inhame, mandioca. Mandioca. O Bolt, o medalhista, o grande ícone da corrida, ele usava muito mandioca. Você acha que é uma boa opção para mim? Uma boa opção. Pode ir nessa que você vai tirar o primeiro lugar da prova. Camila, tem mais algumas dicas para mim? A gente não pode esquecer também das fontes de proteína, né? Para a questão muscular, que é super importante. Então, as carnes, peixes, frangos e até mesmo a proteína vegetal, como os feijões e as gorduras, né? Um bom azeite, abacate, castanhas. Esses são essenciais no nosso plano alimentar. Acho que a melhor dica que eu posso te dar é a questão do prato bem colorido. Que aí a gente vai estar ofertando muito mais nutrientes para o nosso corpo. Então, tem uma bela salada, com muitas cores. Vai estar bem nutrido. Gostei. Vou fazer isso aí. Gente, no próximo episódio nós vamos conversar sobre o S do Projeto Asas. O sono. E agora eu vou pedir licença para você, porque esse papo aqui me deu bastante fome. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.